Foda né velho, você tá no começo do jogo, aí você vem fazer a missão das bruxas aqui e elas te dão spoiler né mano, é foda velho, caramba mano. Então vamos lá, vamos seguir o Protego agora e ver se é verdade que o João tá falando ou se ele tá trolando, porque da última vez eu tentei fazer, fiz a outra ordem e não deu certo, vamos ver se seguir nessa ordem vai. É que o Carpiado cansou né velho, tadinho. O Protego deve estar puto lá, o cara tá esperando 47 horas. Ah, não lembrava que o Protego tava tão longe assim não. Agora eu posso só deixar aqui ele seguindo que não gasta vigor né, na estrada, eu esqueci disso. Que não vai dar, não vai dar o que rapá, sai de casa com o Protego pra caralho pô. Peraí, peraí, tem um negócio de aviso aqui. Peguem as larvas antes que elas se vão, os campos perto da vida estão cheios de larvas, basta revirar um pouco de terra com uma pá e você vai ver dezenas, é só esfregar elas na água e botar umas ervas que elas descem muito bem. Vamos despreza antes que os pássaros e outros animais comam todas. Sobrevivência né gente. Um conselho de herbalista. Nobre povo, se a fome bater de tal forma que não consiga pensar em outra coisa, arranque folhas de menta e másqueas. Sugar os olhos dela irá entorpecer a dor e te manter até a próxima refeição. Adendo dizem que pinga funciona bem. Rolos de linha, se estiver com falta de rolo de linha venha me ver, os primeiros carretéis do ano estarão prontos a tempo do inverno. Enquanto isso procuro uma ajudante, ela tem que ter mãos abertas e estar disposta a ficar sentada por longas horas confuso. Nada de reclamonas. Monstros e minha mansão. Bom povo, minha fazenda ancestral, a propriedade de Rei Ardon, está infestada de monstros. A casa principal e de todos os arredores foram ocupados. Me deixando terrivelmente avergonzado para sequer espiar lá. Quem diria morar? A mansão é tudo que tenho sobrando para me alegrar nessa vida, então peço por misericórdia. Quem puder ser caridoso e ajudar uma velha mulher em necessidade, venha me ver, entre qual você terá minha eterna gratidão. Contrato sobre sabe-se lá o que. Boa. Bom povo, caminhando pelo bosque recentemente eu vivi rastros estranhos e não pude de jeito nenhum descobrir o que deixou eles, mesmo tendo experiência em caça. Vocês me conhecem, eu não sou de me alarmar, mas não posso evitar de perceber que são um mau sinal e todos devem ficar atentos. E se alguém vir algo ou achar que pode identificar os rastros, venha me ver, há uma recompensa. Contrato monso no cemitério, pessoas de Livendale e arredores. Se pensam em vagar pelo cemitério desista dessa ideia imediatamente. Pois algo maligno tomou conta dele, cavando túmulos e causando danos. E ultimamente se alimentando de quem entra ali. E até raptou o garoto do moinho, então se você tem poucas sensateias, fique longe de lá. E se você tem coragem e habilidade, mate o monstro para nós, seu esforço será recompensado. Pois é, a eterna gratidão não dá dinheiro, velho. Nem uma boa ação vem sem punição. Opa, 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 tem um cara aqui para eu curar minha espada que está quebrando. Vamos curar a espada aqui. Vamos, espadas de aço e massas fortes para os homens. Soqueiras gravadas para as moças. Ahn... Quero que crie algo para mim. Tá, na verdade eu queria reparar. Repare a espada de prata. Meu dinheiro está onde eu coloquei meu parceiro. Dá para vender isso aqui? Eu quero vender minhas coisas. Espada de aso de bruxa é pior do que a que eu estou agora. Então... Pera aí, tem espada de prata aí? Aço, 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 prata. Caramba, tem aso de prata muito boa aqui, velho. Bom, vende essa parada aqui. Só quatro. Vende isso daqui. Deixa eu mudar minha armadura aqui. Antes de eu... Preciso fazer uns contratos, tá precisando de dinheiro. Eu quero equipar esse Paranauê aqui. Vou vender o resto do equipamento. Vende esse daqui, esse daqui... Vende esse daqui... O cara não quer nada, né, mano? É meio complicado, não posso comprar a espada então. Até mais. Faça barbas aí, as mina pira. Não, mano. Essa barba aqui é o maior style, velho. Pois é, quanto mais barba, mais forte. E a barba voltou a crescer, não está raspada... Não está raspada igual o cara fez lá. Vamos nessa! Nem Nilfgaard. Nem Nilfgaard. Nem Nilfgaard. Amém. Protego, meu querido, foi mal eu te deixar aí, velho. É porque, meu, eu tava ocupado, você nem sabe, velho. Aconteceu um BO que eu tive que resolver antes de fazer a sua missão, velho. Você nem acredita. É aqui? Carpeado! Vamos, carpeado! Vai com calma. É, certamente não era a lavanda que eles guardavam lá dentro, mas talvez valha a pena dar uma olhada. Carpeado. Atrapalhando. Uma ferradura. Duvido que um serviçal tivesse dinheiro para ter um cavalo. Roupas. Eles trocam de roupa aqui. Vamos ver onde ele entrou na casa. Bom, por aqui não dá para entrar. Ô, Protego, como é que eu entro na sua casa aí, na moralzita? Não sei entrar na casa, gente. Socorro. Tem entrado no telhado? Não. A porta está bloqueada. Não dá para vasculhar nada aqui. Nada aqui. E... A área é bem grande para vasculhar, né? Então... Dá uma olhada aqui em todo o círculo aqui em volta. Nada. Ué. Estacionado no cavalo. Opa, tem um negócio aqui que eu não vi ainda. É isso que faltava. Endryuga. Falou para vocês. Estou culpado de seguir no fantasminha camarada aqui, velho. O que tem uma formiga me seguindo aí, Protego. Opa! Necruzo. Vai na frente, Protego. Inacreditável! Valeu, Eric, pelo limão. Vamos lidar com essa galera aqui, vai. Não, não anda. Ai, eu esqueci que ele explode, mano. Eu esqueci que eles explorem, completamente. E aí Eu vou explodir Vai Beleza, quando acabar você me avisa Os necrófagos comem qualquer coisa hoje em dia Garras gigantes, não foi o necrófago que deixou essas marcas Opa feio pra caramba do Geraldão, pois é, mas é melhor né Deu status, é a única que eu tenho, não tenho dinheiro, preciso fazer contratos, só que preciso de level Depois que acabar essa missão que estou fazendo agora, eu vou fazer uns contratos para comprar armadura e arma melhor Elas devem ter sido atacadas por um monstro poderoso, foram pegas de surpresa, espero que tenham escapado A trilha continua, ainda bem que não termina aqui Calma aí, deixa eu salvar meu patrão Bora protego, eu, tuto e eu de novo Você está jogando errado, a armadura lá estava quebrando também né Se eu pudesse ficar com ela, por ser mais bonita, sem ela quebrar, excelente Ela estava quebrando velho Calma aí, protegei, tem um lobo aqui me atacando Vamos lá, Agni, como é que é o nome dela? Agni? Edna? Sei lá Não, Edna é a menina dos incríveis lá, que faz os uniformes Protego, virou um super saiyajin E sai voando por aí A cabana de um pescador, parece que ele quer que eu olhe mais de perto Boa tarde família Quem está aí? Para o outro quarto, vá logo O que o senhor procura aqui? Nossa cabana deplorável fica no meio do nada Não temos nada, não sabemos de nada Só preciso de informações, procuro duas mulheres A esposa e a filha do barão sanguinário Nem uma alma passou por aqui senhor Tem certeza? Nem de passagem? A filha tem altura mediana, uns 20 anos A mãe é magra, uns 40 anos Você as viu? Foi ela que veio de noite né mamãe? Cala a boca moleque Ela é nova Quero ajudar aquela mulher Ela pode estar em perigo O guri não viu ninguém senhor Ele é uma criança Deve ter sonhado com isso Então quero ouvir sobre esse sonho Então garoto, o que você viu? Quem veio aqui? O papai trouxe ela de noite A moça que faz os remédios Ela tava toda assustada Falou sobre um monstro horrível Disse que tinha que voltar Não sei pra onde A mamãe e o papai animaram a moça E deram umas roupas pra ela Porque as dela estavam esfarrapadas Para onde foi a menina? Seu filho já disse o suficiente Não adianta mais se fazer de idiota Desculpe senhor Mas não parece ser um dos homens do pai dela Por que não sou? Procuro a Tamara e sua mãe Preciso saber se estão vivas e em segurança Sim, a Tamara tá Ela tá na casa do meu irmão em Oxford Só que a dona Ana Aí já é outra história Se bem que qualquer coisa é melhor Que estar no poleiro do corvo com o barão Por quê? Porque... Porque ele bate nela senhor Quer dizer, bate na dona Ana Todo mundo sabia Mas ninguém levantou um dedo para impedir O que aconteceu com a mãe da Tamara? É... Foi assim Eu tava esperando no antigo defumadouro com os cavalos Tava frio de doer e tão escuro que não dava para ver dois palmos à frente A lua tava lá no alto E elas ainda não tinham chegado Comecei a temer que algum demônio tivesse pego elas Mas elas finalmente chegaram e a gente partiu em direção ao rim De repente do nada começou um vendaval Achei que fossem arrancar minha cabeça do lugar E aqueles pássaros malditos Revoadas deles passando por cima das árvores Fazendo uma algazarra de ensurdecer qualquer um A dona Ana gritou e se curvou A Tamara se ajoelhou segurando nos braços da mãe Foi aí que vi Marcas de fogo em suas mãos Que marcas? Eles são Bom Como uma queimadura com ferro quente É a marca que tá prendendo ela né? Vamos ver se a gente vai aprender como é que tira agora Como uma marca de gado Sim Só que essas cicatrizes não eram pretas cheias de cascas Elas estavam vermelhas e brilhantes Como se queimassem com fogo bruto Pelo que eu vi tem 15 pessoas assistindo então Muito obrigado as 15 pessoas que estão aí De verdade Ficou mais escuro ainda Parecia que alguém tinha apagado as estrelas Os grilos fizeram silêncio de repente Aí da floresta veio um rugido Comecei a suar frio E antes que eu conseguisse respirar direito Um monstro pulou de dentro da floresta Grande que nem um celeiro Com chifres e dois carfões em chama no lugar dos olhos Achei que eu já era O monstro atacou o cavalo da dona Ana Arrancou a cabeça do bicho Arrastou ela para dentro da floresta Nossos cavalos O meu e o da senhorita Tamara Se assustaram e deram no pé Foi só por isso que escapamos A mocinha queria ir atrás da mãe Mas minha mamãe implorou até que ela prometeu que não ia Porque ia morrer se ficasse sozinha lá fora Por que ajudaram elas? Assumiram um risco grande Eu tinha uma dívida com a senhorita Tamara Há três luas uma gripe afligiu meu garoto A gente achou que seria seu fim Quando a Tamara soube Trouxe comida e bálsamos A gente é muito pobre sabe? Ela salvou meu filho Sem sombra de dúvida Eu pessoalmente nunca teria me atrevido a ajudar Só que minha esposa me disse Chegou uma época de guerra e desprezo Uma época de gente ruim A gente tem que retribuir o que é bom com mais bondade Não tomar partido é a mesma coisa que fazer mal diretamente Exatamente Você casou com uma mulher, sabe? É uma pena que a gente não tenha conseguido salvar a dona Ana no fim das contas Há um tempo conheci uma mulher no pântano retorcido Ela tinha marcas de fogo na pele, como as que você descreveu Deve ser ela A dona Ana Céus Ela foi pro pântano retorcido É onde a vi pela última vez Deuses celestiais, proteja-nos Agora ficou claro de quem eram os sussurros ouvidos durante a noite Ficou As moiras a levaram Ela deve ter feito um acordo com elas Um pacto Foi por isso que a marcaram e a levaram como se elas pertencessem Obrigado pela ajuda A moça Ela vai ficar bem no fim das contas, não vai? Vou fazer o que puder para garantir isso Esse é o plano, estou aqui para isso Assim Pode dar muito errado, mas Dea Falou Dea Falou Dea Forte abraço E agora, tem que encontrar a filha dele primeiro? Para dar certo a missão? Qual é que é? O melhor que se enfurge nem fica aqui né? Ou fica? Fica Espera João, João João me ajude João Eu devo encontrar a filha dele antes de falar com o barão ou não? Tem que achar a filha? Beleza O caminho é longe O carpeado está tudo tondo nessas trilhas aqui O carpeado está tudo tondo nessas trilhas aqui Tem que achar a filha primeiro Tem que achar a filha primeiro ou o barão? O quê? Espera Tem que achar a filha primeiro ou o barão? Ficou confuso o que você falou agora É a filha primeiro ou o barão primeiro? O que eu tenho que falar? Opa Tô indo lá no barão então Um pouco confuso Você que se confundiu Primeiro você falou Tem que achar a filha Aí depois Primeiro O barão Hã? Tudo dyslexo Do outro lado carpeado Corra carpeado! Corra carpeado! Não carpeado! Para lá Para cá Aqui garoto Aqui Isso Não carpeado para o outro lado Carpeado está muito confuso Pelo menos Pelo menos deixaram o portão aberto essa vez Se não tinha que descer o cavalo para abrir Parece que apareceu coisa nova no quadro ali Tem que dar uma olhada Geraldão Geraldão Esse é o pijaminha verde Lembra-se de mim? Não O ajudante do estábulo Tirei você do incêndio Nunca me esquecerei daqui Eu nem vi você cara Pela minha gratidão Ó Vim de tal case Muito obrigado aí meu consagrado O que acha da gente afogar umas vagas para alegrar-nos? Mas não até hoje Barão Bruxo Uma palavrinha por favor Pois não O que é? Naquela noite Quando o barão ordenou que todos trancassem suas portas E ficassem dentro de casa O que você e o barão fizeram? Melhor perguntar isso para o barão Falando nisso Você sabe onde ele está? No jardim Ele anda passando bastante tempo sentado lá Bêbado Não Ele não bebe, não come Só fica sentado Calma meu consagrado A gente vai deixar tudo bem agora E aí barão, tranquilo? Aí está você Estás vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá Ana havia lido uma história E insistiu em delas Passava horas cuidando delas Rodando, aparando Ela estava tão contente com aquilo E aquelas As cheias de frufru São chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso Elas adoravam Que desgraça Nunca saberei quais florações iriam agradar mais à terra Embora seja bom saber que seu espírito esteja livre Tem algumas informações sobre sua família Descobriste alguma coisa? Vamos entrar Está um pouco frio aqui fora Alguma notícia para mim? Barça A sua filha está em Oxenfort Acho que é raios Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não, mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois abrigou Tamara está sã e salva Pelo que pude entender ela não quer vê-lo de novo E não tem intenção nenhuma de voltar Não hei de confiar em um tolo da plebe Não hei de confiar em quem a tiver ajudado Preciso me assegurar de que ela está segura Vá até ela Precisa te certificar de que ela esteja segura Veja com teus próprios olhos Não acreditarei em mais ninguém Vou embora de nenhum, vou embora Isso eu consigo fazer Sou grato a ti Tommy? Digamos que seja um incentivo e talvez isso acabe sendo útil O que é isso? Uma carta de salvo conduto Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Ponta Ficou quase impossível chegar a Nove Grades em uma dessas Muito bem, deveria ter encontrado as duas Yana, descobriu algo? Falaremos sobre ela, não se preocupe Mas agora você vai me contar sobre Ciri Assim como combinamos Certo Uma promessa Uma vez Feita Quando Ciri estava se recuperando a levamos para casar Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enriquecidos devido a tanto repouso Se você gostou desse jogo e da tecla sonora dele você iria pirar em Horizon Zero Dawn Eu já vi esse jogo Para caçar um javali daquele tamanho Só nunca joguei Um dos banquetes do Rei Fonteste Se ele ainda estivesse entre... Hello Windows Vista 64-bit Hello Ciri Vem Na minha opinião o lombo inteiro deveria ser teu Tch Valeu pelo Folo Windows Não tinha nenhum arco que alcance nenhuma lança Minha espada era tudo o que eu tinha Ha ha ha, bom Você abrandiu com destreça Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Na estrada Valeu pelo limão em duas vistas Não é mais sozinha Ela faz parte do grupo agora É verdade Você faz parte do grupo Estamos bebendo juntos Matamos um javali como uma matilha Digamos assim Mas não fazemos ideia de como você chegou aqui Uma mulher vestida de homem Com uma lâmina nas costas Quem é você exatamente? Uma mercenária? Ahn... Só mandarilha Só viajo bastante E nem sempre encontro uma companhia Tão agradável e civilizada Ah, ela tem o dom da eloquência Um brinde a boa companhia Tá brindado Opa, tem que beber, né? Agora gostei Bebe como um homem Sabe manusear uma espada E mata um javali como se fosse um leitãozinho Uma verdadeira loba De acordo com a definição Muito bem, muito bem Uma mulher que sabe usar a espada Conheci uma Só que nunca vi uma dama montar direito em nada Além de uma pica Ficam todas desequilibradas a cavalo Que isso, velho Que isso, velho? Só que elas montam a porra do cavalo de lado Talvez você queira fazer uma aposta Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro Qual é a aposta? A água preta Aquela do estábulo Ah, só isso não será o bastante O que aconteceu? Bateu um medinho? Não Então por que não? O cavalo é meu Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra Isso seria uma atração e tanto Ah, se seria Combinado Porém, se eu vencer Fico com a tua espada Combinado Eu não beberia mais nada hoje à noite É melhor estares atentos amanhã Começamos ao raiar do sol Ixi, maria Vou perder a espada fácil Eu perdi a espada em alguns segundos Amanheceu Ah, não Pronto? Como nunca Ganha o primeiro que chegar à torre Montem seus cavalos 4, 3, 2, 1 Segue a trilha mesmo assim Mostra a ela como se faz Fica na frente dele Fica na frente dele Fica na frente dele É, eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei És um vento Não uma mulher Mereces o melhor cavalo A égua é tua Esse peso aí Para carregar a égua também O que? Acho melhor eu montar nessa égua e ir embora Ih, caralho Ah, é muito branco Vou ficar cego até lá Socorro anões Estou cego Ela gritou que nem uma louca De repente todo mundo tinha esquecido a aposta Todos os homens correram para salvar a pele Mesmo se fosse para quebrar o pescoço E eles conseguiram? Alguns sim Outros não tiveram tanta sorte Mas o que aconteceu depois Tenho que admitir Já vi muita coisa na vida Mas nada parecido com isso Oh não Conheço essa cara Tu aprendes rápido Quando encontrares minha esposa Saberás o resto Tá de sacanagem, cara E agora, João? Eu tenho que falar para ele onde está a esposa logo Ou achar a filha primeiro? Não consigo parar de imaginar Por que você fez um acordo com o povo de Nilfgaard O que eu podia fazer? Rebelar-me contra eles e morrer como um herói? Foda-se a morte de um herói! Foda-se a morte! Prefere viver como um traidor? Não vai demorar muito para ninguém lembrar disso Deméria não existe mais Não sobrou nada para se trair Filha, beleza Depois eu posso jogar Gwent com ele então Se der certo mesmo Tem que jogar Gwent agora com ele Os cavaleiros negros vão inundar essa terra Tomar o controle E não vai demorar Tão certo como todos nós temos um cu Eles irão Então... Seis Até mais Vamos lá encontrar a Tamara então O moleque é de voodoo Não é de pano não De voodoo Carpiador Agora vamos nós Peraí, tem contrato novo ali? Amarelinho É importante ver né velho Massagens para dores e mais Opa! As mãos da minha filha são fortes e flexíveis E vários homens e mulheres reclamando de engosto de bruxa Outras dores nas costas já vieram Cheias de preocupações e serem tranquilos Se tem que trabalhar duro nos campos e deixou mais corcunda que um touro cansado Venha para a nossa cabana e saia aliviada PS Não desperdice nosso tempo com propostas lascivas Com esse anúncio ficou difícil Campos primorosos para cogumelos Tem um bosque no fundo da floresta onde sempre se encontra cogumelos em abundância Por uma quantia adequada Posso mostrar o caminho Nunca mais vejo seus pequenos chorando de fome novamente Proclamação Faça-se saber que todo aquele que se esquivar de seus pagamentos feudais ao castelo será punido duramente Por ocultar alimentos serão dados 50 chibatadas Sem piedade ou demora a jovens e velhos homens e mulheres Corrida de cavalos Se não ouviu sobre isso ainda, corremos com cavalos por aqui Quem quiser participar, vem falar comigo Eu explico como funciona Mas te digo já É obrigatório pagar matar a inscrição Então se estiver duro, caia fora Lutos de boxe Qualquer homem que queira testar sua masculinidade exibindo-a no ringue Venha nos ver e poderá lutar contra os melhores lutadores da área Ferreiro, Stam, Papa Peixe, Jona e Sargento Gwent, procurando novos jogadores Afiados de uma sociedade de jogadores de Gwent no poleiro do Corvo Está procurando por novos membros e oponentes Prefere-se que tenha experiência, mas também ensinaremos novatos no jogo Não devolveremos o dinheiro perdendo as partidas Para mais informações, fale como presidente do clube Philip Stranger, conhecido como Barão Sanguinário Ok Agora sim podemos ir Várias side quests Tchau 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 Vamos lá. Tristinho gente, acabou o evento do P.D.I.P.I., não fomos escolhidos infelizmente, mas bala pra frente, né? Só que eu recebi de donate nessa live aqui de hoje, já valeu a pena, já tá aqui. A galera tá apoiando muito no canal aqui, tô super feliz com isso. Muito obrigado a todo mundo aí que tem ajudado o canal. Seus donates, seus limões, seus sorvetes, seus diamantes. Obrigado a cada pontinho que vocês deram nessa live de hoje. O P.D.I.P.I. pode não ter vindo aqui na live, mas sintam-se como se vocês fossem o P.D.I.P.I.P.I. Rapaz, o Carpiado se atrapalhando na trilha aqui. Bem-vindo de volta, Folha. Aqui é um lugar abandonado, né? Vamos ajudar aqui então. Caraca, meu parceiro. Calma aí, pegadinha, pô. Caraca, meu parceiro. Vamos lá não. Colonizo aí a parada de novo. Vamos ver se vem alguma coisa interessante. Tinha outro ponto de interrogação aqui atrás que eu tinha visto. Um tesouro escondido aqui. Vamos pegar. Carta não enviada. Que Melitele te abençoe Netel. Ouça Netel, aquele pequeno estojo que deu para se transportar havia algo de grande valor dentro, pois ocorreu que eu tive um infeliz acidente de trabalho. Maldito estojo caiu na águia e não consegui encontrá-lo de jeito nenhum. Eu teria que pescá-lo. Mas algum demônio deve morar nas profundezas, porque cada vez que eu lançava a raid, eu pegava uma armadilha. Talvez exista, eu não sei, algum jeito de retribui-lo. Um desconto no seu próximo envio, talvez? Atenciosamente, Will It. Calma aí, deixa eu tentar achar esse tesouro primeiro, né? Já tô aqui. Os afogadores aqui. O Gerot é muito bom atirando em bichos embaixo da água, como vocês podem ver. Mais efetivo do que na espada. Vou pegar uma espada aí. Espada amarelinha, deve ser boa. Deixa eu sair da água e dar uma olhada aqui. Podia ser de prata, né? Não é de aço. O dano aumenta em 16. Esse aqui também é de aço. Harval. 9% de chance de causar incineração. Pô, esse aqui é muito melhor, velho. Dá espada e tem chance de botar a pessoa pegando fogo, velho. Vamos! Bem-vindo de volta, Ronan. Mais um tesouro escondido? Aí eu não resisto. A um nebuloso. Com suas ilusões. Vlau vlau... Eu esquivei! Cadê esse corno? Estranca aí o baú Beleza? Tem umas coroas aí de boas Caraca, os cara morreu mano, tadinhos O universo do The Witcher é só desgraça Você vai fazer as missão e você fica mal em todo lugar que você vai Uma hora de gravação? Na verdade já deu 4 horas e 55 de gravação Ou a sua, a sua o negócio foi uma hora de gravação Esqueci que você tinha ido gravar Caraca 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 Ninho de carniçal, tenho que destruí-lo Se não tem a bomba certa, eu posso usar um fogo então? Vou ter que fazer a bomba, é sério? Não posso destruir só com o ígnei? Estou triste Não tem como fazer a bomba, eu não tenho item Poxa, não tem nenhuma habilidade que eu posso colocar que destrói o ninho? Com o ígnei, sei lá Esse aqui é do ígnei? Não, yard, ígnei Tem que ter armadura, labareda de fogo Nada que destrua ninhos Tem que realmente fazer as bombas Da qual eu não tenho no momento Eu peguei um monte de item já e não tenho jeito para fazer a bomba Acrapamento de bandidos Só parece que foi legal para fazer aqui Vamos aí Boa tarde, família Saltei você? O cara tem um escudo O cara tem um escudo O cara tem um escudo Tem um escudo A gente vai te matar Vlau O que você tem de mais aí? O cara que perdeu a perna? Nada. É sempre essas armas lixo que o bandido tem, nem compensa lutear. Só os baús que eles carregam mesmo. Vamos, vamos! Estamos chegando, muita gente forcada aqui no caminho. Cuidado onde pisa. Ata! Volta pro buraco de onde saiu! Difícil andar nessas terras aqui... Comerciante... E aí GPS, perdeu mano? O GPS está perdido Aquela lá atrás, o que o GPS mandou vir para cá? Caraca, GPS... Esse Waze do Witcher aqui está horrível É aqui, não é? Calma lá, Carpiado Calma lá, Carpiado Calma lá, Carpiado Mó fila aqui, hein? Agora não precisa... Devagar agora Pare, passagem proibida É mesmo? As pragas apareceram na cidade ou algo assim? A praga? É, não... Não devemos permitir pessoas na cidade É uma ordem, então não deixe A não ser que tenha um passe Cara, coincidência tem um passe É disso que você fala? Deixa eu ver isso Falta um selo O vermelho Impossível Departamento de defesa civil Esqueceram de novo Eles andam distraídos ultimamente Acontece Que seja Você pode passar O cara está dormindo ali o guarda Pode passar Falou galera Forte abraço na fila aí Com pressa Vocês abriram o portão para todo mundo agora E todo mundo entra Portão do oeste Próxima vez posso dar um fast travel pra cá Ah, tem um barbeiro aqui, hein? Podia tentar fazer barba aqui Ver se tem uma com mais petulância na barba O que posso fazer? Tem uma navalha e uma tesoura Ótimo Vamos ver aqui Acho que esse É o que tem mais barba, né? Barba completa curta Cavanha aqui em bigode curto Bigode e cavanha aqui curto Eu acho que eu já estou com esse corte aqui Mas vamos ver Vamos apagar aqui gondos de terra para ficar igual É, é esse mesmo É, é esse mesmo Até logo Agora é esse que estou bem Achei que tinha uma barba maior Vida longa ao Radovid O Radovid é um babaca Mano, não é vida longa o Radovid Um quadro de avisos aqui Vamos lá Cuidado Cuidado com os Trolls Um Troll foi avistado e ouvido ao leste de Oxenfurt Na margem esquerda de Pontar O tal Troll canta canções redanianas Suspeita-se que ele seja parte de alguma tática de destração nefgardiana Recomenda-se que a área seja evitada até que o setor apropriado das forças de vossa majestade lidem com o problema Caso encontre o Troll, recomenda-se permanecer imóvel, preferencialmente deitado no chão Cobrindo a cabeça com os braços, há uma chance de que a fera não ataque por confundir a possível vítima com uma pedra Berto Bertolomio, Capitão da Guarnição Contrato Monstro em Oxenfurt Por ordens do nosso magnânimo líder Radovid Quinto Qualquer caçador de monstro itinerante além desse aviso é obrigado a abandonar qualquer contrato não concluído E imediatamente se dedicar a rastrear e matar esse monstro A besta em questão mancha o berço do intelecto humano A cidade na qual, dentro do seu território, fica a mais velha das academias de ensino A saber Oxenfurt O guerreiro que puser a fim de seus feitos criminosos será recompensado com a generosidade completa do rei Contrato A besta na floresta de Oxenfurt Se você não sente medo e procura um trabalho, lê esse aviso, pois o chamado contido aqui pode ser de grande interesse Hans de Sidares, soldado e rancho veterano de muitas guerras, aqui declara o seguinte Estando muito preocupado com o destino do campesionato local, que sofre horrivelmente com os ataques de monstro Que fez seu ninho na floresta perto de Oxenfurt Decidi separar uma bolsa cheia de coroa de novo grade, para dar ao homem que eliminar a besta Ainda assim, que seja dito que qualquer homem que vier até mim, sem um troféu, não receberá nenhum ouro Mas levará um chute tão forte na bunda que não poderá acentuar de novo É louco, lé Contrato de férias do boss Para as Forças Unidas do Norte Sob comando do nosso corajoso rei Radovide Um passo mais perto, mas também receberá uma quantia grande de dinheiro com uma recompensa Juntos, uma vitória Adendo Nota, a recompensa ainda não foi reivindicada Adendo Atenção, se o monstro não for morto até o fim do mês, os impostos para toda a região aumentarão um quinto Cuidado, tem um golpista solta Atenção compatriotas, não se deixa levar pelas bobagens e falsas profecias proferidas por um suposto adivinho Em Belkhan Esse homem se autoproclama um sábio, mas sabe tanto sobre o futuro quanto qualquer velha desdentada Tudo o que ele quer é arrancar o dinheiro dos tolos, não deixem que ele os engane Isso só o incentivará Felipe Canale, o estudante do quinto ano de sua faculdade de Medicina e Herbologia da Academia de Oxford Gwent, venha jogar comigo, Stash Pan Ganhou de todos os com quem jogou Gwent? Considera-se um jogador de primeira, pronto para enfrentar o melhor dos melhores? Tente sua sorte enquanto esteja Pan Um homem tão bom que as cartas parecem jogar sozinhas Para mais informações, venha para a instalagem do Alquimista em Oxenfurt Caramba Sempre demora um pouco pra ler esses anúncios aí, mas... É legal ver o que se passa nas regiões Ah, já tá aqui, nem precisa chamar o cavalo, né? Como é que entra aqui? Zang, até que horas vai o Witcher? Até as seis, aí a gente vai jogar o Rainbow Six Que o Eric vai entrar aí, vai jogar o Folha também Procuro a Tamara, filha do Barão Sanguinário Seu irmão disse que eu a encontraria aqui O Voitek me enviou, senhor De que outra maneira eu saberia que ela está aqui? Espere um pouco, vou buscá-la agora mesmo Gato! Gatinho, gatinho Geraldo da Ribeira Geraldo da Ribeira Não tem mais nada a discutir Ih, é uma gótica suave Você tem todo o direito de estar brava com seu pai, mas ele está preocupado com você Tenho direito? Muito obrigada Que ótimo ter a aprovação do mercenário contratado E meu pai só se preocupa com que bebida se embebedar da próxima vez Ele não é nenhum santo, isso está bem claro Mas ele mobilizou a província inteira pra procurar você Encontrar você e sua mãe Na minha opinião parece que agora não há nada mais importante pra ele Conheço homens ruins, ele não é um deles Uma pena ele nunca ter demonstrado preocupação antes Especialmente pela minha mãe Ele cometeu um erro e está ciente disso Não o estou defendendo, só dizendo que talvez ele tenha percebido o que fez E o que vocês significam pra ele Ótimo, não me esquecerei disso Sério que você veio de tão longe só pra me dizer isso? Sério É... Conte-me o seu lado da história Antes que eu concordasse em procurar você e seu pai me contou a versão dele do que aconteceu Conte-me a sua A minha? Ela é tão chata quanto a vida no Panta Trinta minutos Minhas memórias mais antigas são de um pai bêbado deitado debaixo das escadas Coberto de lama e abraçado com uma garrafa Nos próximos 12 anos foi mais ou menos a mesma coisa O pai bebe, desaparece por dias, volta para casa irado e arremessa os móveis pelos ares Dou graças aos deuses pela guerra Eu ficava feliz toda vez que ele era convocado Fora as brigas Lembro-me dele gritando com a mamãe das pancadas de quando ele batia nela e dela soluçando Eu me escondia debaixo da cama, torcendo para tudo ficar em silêncio Essa é a essência da história, multiplique por 19 e você terá minha vida Finalmente foi a gota d'água para nós Eu e minha mãe Ele passou dos limites e nós fugimos Não quero me intrometer, mas sei que sua mãe sofreu um aborto Culpa dele Ele a empurrou e ela caiu Foi assim que começou Estávamos sozinhas, não tinha ninguém para ajudar Tinha sangue para todos os lados Foi a pior noite da minha vida Sinto muito Deve ter sido difícil para vocês duas A mamãe estava em choque, delirando, dizendo que era melhor assim, que ela não queria ter engravidado Ela deve ter tido febre do jeito que estava perdendo sangue o tempo todo Ela não queria ter engravidado? Ela disse que preferiria abrir suas próprias entranhas do que ter um filho da semente dele O Wojtek disse que algum tipo de monstro carregou sua mãe Foi o que aconteceu Ele era enorme, com o dobro do tamanho de um urso Só que muito mais rápido e ágil Ele agarrou a mamãe antes que pudéssemos reagir Agora nem sei se ela está viva Sua mãe está no pântano retorcido Na verdade, ela parece estar bem feliz Embora eu ache que ela não esteja batendo muito bem da cabeça O quê? Ela está viva? Preciso ir para lá agora mesmo Preciso tirá-la de lá Eu não recomendaria se aventurar pelo pântano Tomei minha decisão Não deixarei ninguém me convencer do contrário O que você vai fazer agora? Encontrarei minha mãe Você sabe que talvez isso não seja tão fácil assim Não se preocupe, não sou idiota o suficiente para acreditar que conseguirei sozinha Fiz os novos amigos Amigos poderosos que me ajudarão E seu pai? Quem? Ah, ele Não quero nem saber Não vou voltar para ele Já esqueci essa parte da minha vida Ih, rapaz Quem são esses amigos? Caso não seja segredo Não é segredo Já ouviu falar da Igreja do Fogo Eterno? Um dos padres de lá me ajudou a entrar em contato com os caçadores de bruxos redanianos Homens honrados e corajosos Eles me ajudarão Ora, ora Um bruxo? Nunca achei que o barão fosse se rebaixar a ponto de contratar um caçador de monstros Embora já tenha ouvido dizer que vocês são bons rastreadores Que bom que você sabe quem sou Entretanto você ainda não se apresentou Graden Um caçador de bruxas a serviço da sua majestade Radovide de Redania Com certeza você já ouviu falar sobre nós Me parece familiar Se o barão sanguinário enviou você para buscar sua filha é melhor aceitar Que não será bem sucedido em sua empreitada Agradeço-o pela preocupação Mas é desnecessária Quanto a Tamara Ela pode tomar suas próprias decisões O cara está com tuberculose Não para de tossir Um assassino de aluguel abandonando sua recompensa pelo bem de outra pessoa Os caçadores e a Igreja do Fogo Eterno lhe agradecem Quer dizer que o barão contratou um bruxo para encontrar sua filha Interessante Aonde você a levará? A Tamara precisa descansar Ela passou por uma experiência traumática Quando o calor do Fogo Eterno tiver recuperado a força da garota Pensaremos em encontrar a mãe Antes que você parta Seu pai me pediu para entregar isto a você A Clara? O papai te pediu para me entregar a Clara? Engraçado como ele pensou que poderia comprar meu amor com uma memória Diga a ele que um gesto nunca substituirá minha infância destruída Até mais, bruxo Apesar de tudo, eu... Bom, eu sou grata por você ter me dado uma escolha Por não ter me forçado a voltar para aquele tirando Espero que você saiba no que está se metendo Até mais E boa sorte Gato E agora? Qual é? Fale com o barão sobre a Tamara João, e aí? Eu tenho que falar primeiro que eu vi a Tamara ou que eu vi a esposa dele? Passa a cal aí mano Para dar certo Enquanto isso, deixa eu botar aqui meu ponto É... vamos colocar... Ataque rápido é sempre bom né O que mais tem aqui? Defesa Ataques que atingem durante o combate geram pontos de adrenalina Cada ponto de adrenalina... não, esse aqui não Tá bom Realiza da cor para a cor, põe esse aqui mesmo Mais um rolezinho para chegar lá, eu só quero acabar essa missão gente Tenta que a gente... Tenta que colocar de jogo Ah, eu tenho uma velocidade limitada que eu esqueci Só para não deixar a missão em aberto para quando a gente continuar Só acabar essa assuntos de família aí e já era Eu acho que tem fast travel né velho, não preciso cavalgar até lá Tô dormindo É que eu gosto de cavalgar no jogo Aqui ó, do lado velho Pra que sofrer? Quero só saber se até o final da live a gente vai conseguir que bater essa meta de... Hora de tirar a raça De follow aí Tá deixando eu acelerar aqui Que é uma zona habitada Tá deixando eu acelerar aqui Que é uma zona habitada Não foi pouca coisa não velho Hoje a gente avançou bastante na história aqui Barão Boa tarde As notícias para você aí Sou todo ouvidos O que tens para me contar? Dê a boneca para sua filha Dois Dei seu presente para a Tamara Como ela reagiu? Provavelmente não do jeito que você esperava Ela jogou a boneca longe Jogou longe Céus Eu tinha esperança de que apesar de tudo Droga E Ana Eu a encontrei Porra dos infernos Por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido Tem comida, um lugar para morar E se mantém ocupada Não parecia ter o menor desejo de ir embora Sua obrigação era trazê-la de volta Não relatar suas condições de vida Minha obrigação era encontrá-la E foi o que fiz Nosso acordo foi só isso Nada mais Ainda achas que não valho nada Que sou um cretino desprezível, não é? Essas que sou o único responsável Por tudo que ocorreu aqui Não importa no que eu acredito Ainda assim ao olhar para ti vejo desdém Não posso falar nada sobre o mundo no qual bruxos como você vivem Só que no nosso mundo nada é feito de extremos como preto ou branco Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado Está certo então Estou disposto a ouvir seu lado da história Com Annie Foi amor à primeira vista Uma lança atravessou meu ombro na batalha da âncora E ela cuidou do meu ferimento Depois que me recuperei a pedir em casamento Ela chorou de alegria Logo depois A Tamara nasceu E me enviaram para as cidades após isso Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain E Folter te enviou ajuda Foi uma batalha atrás da outra Um conflito seguido do outro Foi uma vida de guerras Por isso Eu quase nunca retornava ao lar E achei consolo na bebida Tomei tanto gosto pela birita Que não conseguia parar com ela quando chegava em casa Por isso que você não deve beber pessoal Ahn... Certo E então? Culei de front em front Batalha em batalha Coletando dinheiro de soldados Enquanto Anna passava meses sozinha com o bebê Descobri depois que ela não havia ficado tão solitária Por quase três anos Ela encontrou consolo nos braços de um pau de Eva Um amigo de infância E é gado É gado O barão é gado Gado seguinário Gado seguindo Ela escreveu Que não me amava Que tinha me deixado Por aquele viado E levado a Tamara junto Sentia-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo Vou procurar o desgraçado Trazê-las de casa Só que assim que bati os olhos nele Alguma coisa despertou dentro de mim Algo sombrio Utilei o puto de merda E joguei sua carcaça para os cachorros Não tenha ficado exatamente satisfeita Ah! Pode acreditar Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco Ela teve um ataque Ficou histérica E se jogou em cima de mim chutando e arranhando No final Pegou uma faca Teria sido meu fim se não tivesse desviado Foi a primeira vez que bati nela Tive que acalmá-la Senti que não havia outro jeito As coisas mudaram Elas nunca mais seriam as mesmas A Ana tentou tirar a própria vida e a minha várias vezes Ela me alfinetava, excitava, provocava Talvez na esperança de que eu batesse nela de novo Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vida sem amor Destruído o conceito de amor para ela E que seria melhor matá-la de uma vez Quantas vezes pedi desculpas Quantas flores e presentes trouxe para ela Eu não queria nem saber Dois anos depois sua raiva havia se transformado em indiferença Interrompida de vez em quando Por seus surtos de histeria E meus surtos de embriaguez Não consigo compreender como sobrevivemos a esses anos Mas foi o que fizemos Muito embora, como já sabes, nem tudo fosse o que parecia Você tem razão Os dois são culpados Você e ela Fico feliz por finalmente enxergares isso Muito bem então Já que não vais trazer a Ana para casa Poderias pelo menos me contar como ela foi parar naquele maldito pântano? Ela fez um pacto com as Moiras e... Bom, acho que talvez tenha ficado louca Impacto? Como assim? Ela estava grávida carregando uma criança que não queria ter Pediu ajuda às Moiras Elas prometeram livrá-la do problema em troca de um ano de serviço E mantiveram sua palavra daquela forma distorcida delas Como assim? A Ana deve ter pensado que a criança que estava dentro dela simplesmente desapareceria Em vez disso as Moiras sugaram toda a força que ela tinha Estou levando seu corpo a causar um aborto Acho que foi nessa hora que ela começou a enlouquecer Depois colocaram amarras mágicas nela Amarras que causam uma dor gigantesca perante a resistência Uma garantia de que ela pagará sua dívida Um pacto com bruxas? Que pesadelo, não pode ser a verdade Precisamos tirá-la de lá, não podemos deixá-la naquele lugar E agora? João Socorro João Faça o que quiser, não recomendaria que fosse ao pântaro Qual dessas escolhas? Porque eu lembro que eu tinha falado que faça o que quiser A primeira vez Qual das escolhas? Me ajude O João está na live ainda, espero que esteja Essa eu acho que se ele fosse embora ele ia me avisar Primeira? Ok Ah, beleza Mas não me envolve isso É a minha opinião Você vai ficar puta que você mandou um e depois mandou dois É pura burrice O que queres que eu faça? Sente e espera até ela voltar? Vou enviar homens, irem pessoa com eles e vamos tirá-la de lá O aviso foi dado O que você faz é da sua conta Fizemos um acordo Cumpri minha parte Sua vez de cumprir a sua A palavra dada Bom, qual foi a última coisa aqui? O Basilisco Você tinha acabado de ser atacado Ah, verdade Gigantesco Forte Aversa Cego com o flashback É pura bunice Bunice? Por que bunice foi ali? Ele aterrizou bem Achei que fosse mais fútil Malo quase morri de coração aqui agora Se eu não sobreviver a isso poderás pegar o que quiser da fortaleza Você vai sobreviver Vamos mostrar a esse desgraçado do que somos capazes Ok Vem cá Vem cá o galinha Foi, eu não tenho arco Como é que eu vou fazer ele descer? Como é que eu vou fazer ele descer? Vai lá Vemos tegen Vem cá Vem cá Número Mata a galinha! Caraca! Levou o barão embora. Cheguei chegando, beijo no canto da boca. Acabou o jogo? Como é que eu chego lá? Ali está bloqueado. Porra! Mata a galinha! Vem cá! Mata a galinha! 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 Eita flashback claro da preula. Eita flashback claro da preulação. 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 Nossa, mas tem um perfeito aqui, bando de burguês, vocês perderam, o Toddynho doou um diamante hoje Toddynho chegou, diamantolas na cara, aparece um mega texto na tela aí, quando alguém doou um diamante Eles disseram aonde iam Geralt, que bom que chegaste, não consigo entender nada do xilique desse pé rapado Talvez eles começassem a falar coisa com coisa depois de umas chibatadas, e aí, fala logo, aonde eles foram Tá todo mundo aí, mano A menina foi com eles, perguntando toda hora sobre a mãe Menina, precisamos ir para lá agora mesmo, Geralt Combinado, reunirei meus olhos Precisa me preparar, é uma frescura da praia, é só ir lá e bater em tudo que se mexe Por que o jogo não tá me deixando salvar? Deixa eu salvar, não vai que aconteça alguma coisa errada Toma aí mano Eu achei que esses aqui eram os caçadores de bruxa Vamos lá e mata todo mundo Calma folha, tô acabando a missão Isso é muito apressado, não pode ser assim Eu só mudo de jogo quando eu quiser mudar de jogo Calma, eu vou acabar essa missão, eu vou mudar de jogo Tenha paciência Isso é muito afobado, não pode ser assim, já falei Mas vocês estão numa vontade para salvar essa mulher que eu vou te contar Esse cara tá trotando como se fosse academia Olha Lâmpano maldito Pestear em pesteado de baríola faz de sério que os suplemeus a poderes Puta merda moiras Qual será a próxima coisa que esses caipiras vão inventar? As moiras existem Você descobrirá isso em breve Opa Vlá 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 Mas não foi mais difícil, por isso não vejo tanto de uma vez assim. Ainda tem chance de dar ruim João, porque eu lembro que eu fiz essa parte. Por enquanto eu estou tranquilo Então por isso que eu perguntei, ainda tem chance de dar merda Ou está tudo certo da maneira certa Porque eu não vou conseguir aguentar ver a cena de novo Ahá É só o que explora Não vai não cara, eu morri Está passando fome Prende aí Será que isso está no bestiário e é assim que ela se transforma? Ora, ora Estou ajudando Todo mundo aqui, todo mundo feliz Pois é mano, 55 followers Também estou às 5 horas e 40 online Quanto meu pai te pagou Você não tem nada a temer Vejo que trouxe seus novos amigos com você Nada temo, porque o fogo eterno me protege Bom, ele não precisará te defender de mim Tamara Minha querida Tu voltaste afinal Vamos Não me negue esse abraço Fique longe de mim Vim atrás da mamãe Ao contrário de você Não vou deixá-la apodrecer neste pântano Por que diabos achas que estou aqui Para levá-la para casa? Ah, você não fará isso Não vai encostar um dedo nela, nunca Não permitirei que isso aconteça Tenho o direito de estar irritada Eu não fui o melhor marido O melhor pai, eu sei Eu mudei Pergunta a qualquer um Geraldo, vem Conta para ela É que eu me ferro, né velho Seu pai Ele quer encontrar a esposa dele Sua mãe É sério Ele te pagou muito para virar o capaço dele? Em verdade vos digo Que ira e veemência Podem levar a nada A não ser a própria queda Quem diabos é esse aí? E quem é você Para perguntar de forma tão grosseira? Esse é meu comandante E isso não deve ser do interesse De um corpo bêbado Tamara Está com eles agora? Será que agora pedirá Para torturar e enforcar Em teu próprio pai? Você não é meu pai E não tenho interesse nenhum No que será de você Eu lembro que temos um assunto A resolver aqui Bruxo, você pode nos ajudar? Não estaria aqui Se não estivesse disposto Já perdi cinco homens E não tenho muita noção Do que esperar deste lugar maldito Muda a roupa aí na moral Não tem outra Não há tempo a perder As moedas podem voltar a qualquer minuto Preciso comprar Como você sabe que elas já não estão aqui? Porque ainda estamos vivos Basculhem a vila Nunca entendi esse negócio Desse cara botar esse negócio no nariz Para que? Meu Deus Ele achou uma planta Cuidado com a planta FBI Open up Não Aqui Aqui! Lavado de leite. Ei! Volta aqui, cabeça fedida! Pão de gengibre quente e fresquinho! Mãe! Ah! Pronto! Limpinho! Cheirosinho! Vá em frente! Me chicoteie! Eu fiz muito pouco! Eu dei uma mordida, mas foi só para ver se estava firme! Mas está fresquinho! Então tenha pena! Mãe! Tenha pena! Falei, cara! Mas essa parte eu lembro! Eu fiz isso aqui! Eu não sei! Não estou confioso ainda não! Não confio até que a missão acabe! O que aconteceu com ela? Eu disse que faria tudo! Nada eu queria dizer! Vou lavar de novo! Até ficar limpo! Mãe! Eu falo no que? Nem apareceu alguém! Tem alguma coisa vindo! Prepare-se! O que foi isso? Talvez não pareciam! Por que não eram? Vai vir o capiroto aqui! Literalmente! Eles vão me matar! Matar você! Vamos dar uma diversão crucial! Que satinga de medo! Você vai estragar nosso banquete! Terminando! Não dá tema! Aqui tem o Bruxo! Geraldo da Riveira! Vamos lá. Vamos lá. Um tapa na metade da vida? Caraca, não dá pra enxergar nada. Essa magia viu não funcionar. Vai com outro caminho. Tá acabando gente, foi feito a magia, calma. Jacob e Jesse, muito obrigado pelo follow. Calma, calma, calma. Se eu sair daqui eu estou preso. Sai gado. Pera aí, acabou o escudo. Pessoal eu estou batendo? Vocês são preguiçosos. O que é isso? A mina morreu. Morreu todo mundo. Só tem eu. Tranquilo. O músculo. Os nervos. A gordura. Delicioso. A gordura. O bicho não morre. Ah. Ele está curando a vida, só eu basta. Vai lá, Barão. Eu confio em você. Ah, não, 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 velho, não, velho, não acredito, mano. Streaming jogando Geraldão em 2019, já dei follow. Pois é, mas fiquei muito anos sem jogar o jogo, eu queria jogar ele pra ver se eu tenho as mesmas sensações, porque eu esqueci a maior parte das coisas. Following é quem ele segue, pô. Ah, então. Eu dei follow no Pildes. Caraca, faltava um teco, velho, um tequinha de nada, mano. Então aí só tô eu batendo no demônio, velho. Isso que eu dei escuro toda hora. Nególoga, velho. Calma aí, aí só falta matar o demônio pra gente terminar essa missão. Basicamente. Não vou sair com a missão inacabada. Eu preciso muito mijar. Carrega logo, Inferno. Fiquei muito triste, velho. Não pareciam. Porque não eram. Prepare-se. Já era, virou dois. Olha o pau quebrado. Eita porra. Oei. Toma, 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 toma Cadê o demônio? Chegou É aqui que mora o problema Vamos dar uma trovoada pra aumentar o dano aqui O cara que o bicho subiu na casa Calma aí, calma aí, pegadinha Mano, bate também, me ajuda Corre, porta-puta Meu músculo, os nervos, a gordura, delicioso Nossa, porque eu tô todo drogas, mano, socorro Todo mundo fica olhando pra mim, mano São uns inúteis, gente Olha aí, todo mundo me olhando O que é isso? Os nervos, a gordura, delicioso Que catinga de medo Você vai estragar nosso banquete Pera aí, acabou o negócio Como é que ele se cura, velho? Catinga de medo Você vai estragar nosso banquete Acertou ainda, desgraçado A gente bate nele aí, velho Tem que recuperar meu escudo A gente vai te ficar sozinho, moleque Vai dar ótimo, caldo Doado Doado Escudo Que saco, meu parceiro Tô capalhando minha esquiva aqui, velho Destroyer, valeu pelo follow, mano Eric, valeu pelo sorvete Olé Tá quase Minha espada tá quebrando Que saco de medo Você vai estragar nosso banquete Para de fugir A gente vai te ficar sozinho, moleque Vai dar ótimo, caldo Sai Corre que o cordão tá puto Tá quase Nossa O cara morreu no meu lugar Ih, agora que ele usou esse negócio É só ficar perto dele Dá pra ver mesmo assim Toma lixo, 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 lixo Caraca, velho Tá me tirando, mano Habilidade Para mim parecia um demônio Mas tava escrito lá As moiras sentiram a gente Sabem que estamos perto Enfiaram o demônio atrás da Ana Aquelas bruxas desgraçadas Quando será terminar? Olha o que fizeram com ela Não estão satisfeitas? Chega Alguém morreu Houve um barulho de alguém morrendo É minha esposa Voltará para casa comigo Fique à vontade para voltar conosco se quiser Não encoste nela Vamos embora deste lugar maldito agora mesmo Ela está doente, fraca Aonde a levarias nesse estado? Oxenfurt Ela acabaria morrendo Sei como cuidar da minha mãe Ela não é um brinquedo para que seja disputada desse jeito Deixem que ela decida Torta Torta de jantar Torta de lama Ela é incapaz de decidir qualquer coisa no momento Foi magia negra, só pode Ajude a bruxo Eu imploro Magia negra é improvável Isso não é magia negra Eu receio O que é então? Ela passou por muita coisa Perdeu um bebê Foi levada por um demônio Morou na vila das moiras Cuidando de crianças que agora sumiram Isso deixou uma marca Como aconteceria com qualquer pessoa Quer dizer que... Não adianta? Você não pode ajudá-la? Ela ficará desse jeito para sempre Sinto muito Conheço um ermitão Um homem muito sábio com o dom da cura Conheci-o há algum tempo Ele mora nas montanhas azuis Esse foi para o demônio Beleza E aí? Não custo tentar não faz sentido Acho que a melhor opção é não custo tentar, né? Para que todo mundo saia viva da situação E ela consiga ficar livre? Livra? Livre? E agora, velho? Eu não quero matar ninguém, mano Eu não lembro Socorro Eu não quero que ninguém morra Me ajuda Deixa o barão levar ela Melhor escolha Beleza, então não consigo tentar Vale arriscar Irei com você Infelizmente não será possível Por quê? Tens deveres? Deveres provenientes do seu compromisso com a Igreja do Fogo Eterno Quando terminarmos nosso trabalho em Velen, voltaremos para Oxford Você disse que salvaria minha mãe E mantive minha palavra Seu pai pode cuidar dela agora Cuidar? Você o conhece Sabe o que ele fez com ela? Ele jura que virou outra pessoa E veja o sofrimento real em seus olhos E veja o sofrimento real em seus olhos Remorso por seus pecados Ele cuidará dela E você tem uma nova vida e novos deveres Para com o fogo eterno Não tema Tudo ficará bem Não encostarei na bebida Encontrarei o ermitão E quando ela voltar a si Te encontraremos Júri Tens minha palavra, filha Pô, mano Gostei Bruxos foram feitos para matar monstros Não importa quem colocou o anúncio O dinheiro tem que ser pago e pronto Bruxos não discutem A sua consciência não interfere Eles só fazem o trabalho E aí pegam as moedas que jogam aos seus pés E seguem seu rumo O povo não espera que os bruxos os salvem deles mesmos Obrigada, Bruxa Apesar de tudo Que o fogo eterno te guie e te proteja Passar bem Sem coroinhas Você estava certo Beleza Cumprimos aí a missão da melhor forma possível Caraca, mano Gostei desse final Porque o primeiro que eu peguei lá O barão se mata Eu fiquei Mano, como assim ele se matou Eu fiquei muito mal Depois que eu joguei essa missão E ele se matou Porque eu tinha feito as coisas na ordem Na ordem diferente Aí me ensinaram a fazer hoje Eu já coloquei É... Eu estava muito mal Quando eu fiz essa missão Foi difícil Deixa eu dar um save aqui agora Deixa eu dar um save aqui agora